Senador Jorge Viana, cumprimento V. Exª, cumprimento os demais senadores e senadoras aqui presentes, também desejando um ano de bastante trabalho, de bastante produtividade, que o Senado possa estar à altura das expectativas da população brasileira. Mas subo à tribuna na tarde de hoje, senador Jorge Viana, para fazer um breve registro. Um registro de um fato político da maior relevância, protagonizado hoje pelo PSB, pela Rede e pelo Partido Popular Socialista. Agora há pouco, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, PSB e Rede, depois de um debate inaugurado no dia 5 de outubro, quando o PSB e Rede fizeram uma coligação programática, inovando ao colocar a discussão de um programa de governo à frente de qualquer composição política tradicional, que tem sempre como prioridade buscar tempo de televisão, construir palanques, e que, inaugurando um novo tempo na política brasileira, colocando o programa em primeiro lugar. Tivemos, naquele momento, surpreendendo a todo o Brasil, o anúncio dessa aliança, dessa coligação programática. Posteriormente, tivemos a oportunidade de fazermos uma primeira reunião de trabalho em São Paulo, reunindo representantes do PSB, da Rede, aberta participação virtual de brasileiras e brasileiros em todo o Brasil. Tivemos um debate dividido em grupos e, em seguida, lançamos um site, um site que permitiu também, mais uma vez, a brasileiras e brasileiros de todo o Brasil darem a sua contribuição para um programa de governo. E hoje tivemos, na Câmara dos Deputados, o lançamento deste documento, que solicito a inscrição, na íntegra, nos anais desta Casa, das diretrizes para a elaboração do programa de governo da Aliança PSB-Rede. Ainda pela manhã, antes do lançamento formal deste documento, ele foi apresentado ao presidente do Partido Popular Socialista, deputado Roberto Freire, que, a partir de agora, também passa a integrar esse conjunto de partidos que estão fazendo este debate programático em torno de um futuro melhor para o Brasil. Tive a oportunidade, naquela ocasião da Aliança PSB-Rede, em outubro, de frisar que aquela coligação programática se dava em torno de três eixos básicos. O reconhecimento de que o Brasil tinha avançado, tinha conquistado importantes avanços ao longo dos últimos anos e que nós deveríamos garantir esses avanços e buscar avançar muito mais. Avanços iniciados no governo do então presidente Itamar Franco, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que fazíamos oposição, mas reconhecido como um avanço que é o avanço da estabilidade econômica. Reconhecemos também os inúmeros avanços conquistados no governo do presidente Lula, com a nossa ajuda do PSB, no Ministério participando do seu governo ou no Congresso Nacional, em que promoveu a inclusão social de milhões de brasileiros. Mas entendíamos que precisamos avançar muito mais. E o Brasil, este modelo, este pacto político vigente, já não representa mais o pacto social que está nas ruas e que foi demonstrado de forma muito clara com as manifestações de junho. Portanto, há de vir um novo tempo em que se garantam as conquistas já realizadas, mas que possamos promover outras conquistas. Dizíamos também naquele momento que outro eixo fundamental dessa aliança era a radicalização da democracia, o aprofundamento da democracia. Vivemos o maior período da democracia brasileira, de nossa história recente. Mas é muito importante que possamos compreender que os recursos tecnológicos, o avanço da população, o avanço dos meios de comunicação, tornam a nossa democracia representativa nos moldes em que está hoje superada. E, portanto, nós precisamos avançar numa reforma do Estado, numa reforma política que efetivamente aprofunde a democracia. O terceiro eixo importante era de aprofundar o desenvolvimento sustentável. Vivemos num país em que parece que voltamos àquele mesmo perfil de ainda quando éramos colônia. cada vez mais as commodities agrícolas ocupando um papel de relevância nas exportações brasileiras. Somos um país com vocação agrícola e queremos continuar cedo, mas queremos ter uma agricultura sustentável, altamente tecnologizada, extremamente produtiva, mas também queremos ter uma base industrial com muita agregação de valor, com muita agregação de conhecimento, como devem ser os países avançados. Portanto, a busca do desenvolvimento sustentável é um terceiro eixo fundamental. E é para dar a contribuição ao alto nível do debate que o PSB e Rede apresentam hoje à população brasileira as diretrizes para a elaboração do programa de governo desta aliança, que tem cinco pontos principais, o Estado e a democracia de alta intensidade, a economia para o desenvolvimento sustentável, a educação, cultura e inovação, um forte enfoco à prioridade na educação, na qualidade da educação, no momento em que o Brasil assiste envergonhado aos números de aumento do analfabetismo no nosso país. É uma vergonha que, em pleno século XXI, tenhamos um governo que não deu conta de reduzir o analfabetismo e, ao contrário disso, 300 mil novos analfabetos no Brasil. Quarto item, políticas sociais e qualidade de vida. E, finalmente, novo urbanismo e o pacto pela vida. A necessidade de uma profunda reforma urbana que torne a vida das nossas cidades melhor, com qualidade de vida, com investimento em transporte coletivo de qualidade, numa cultura de paz e em educação também de qualidade. Ao apresentar essa contribuição à nação brasileira, nós queremos protestar contra a forma que alguns militantes, utilizando, inclusive, a página oficial do Partido Político, se referiu ao pré-candidato, ao presidente do nosso partido, de forma desrespeitosa, de forma agressiva, de forma violenta. E queremos deixar registrado, como disse o nosso presidente hoje, que nós teremos uma paciência revolucionária para não responder àqueles que já não têm mais causa, que não têm mais o que defender e, portanto, passam a atacar a honra dos nossos dirigentes. O que queremos fazer é um debate de alto nível, um debate sobre o futuro do Brasil, sobre o que precisamos fazer efetivamente na educação, na economia, na mobilidade urbana, nas políticas de segurança, que possam efetivamente garantir uma melhor qualidade de vida para a população brasileira. É essa contribuição, é uma contribuição programática que PSB, Rede e, a partir de hoje, também PPS, querem oferecer à população brasileira. Tenho dito que eu, pessoalmente, tenho uma grande expectativa desta aliança PSB-Rede, dessa união, dessas duas grandes lideranças políticas com trajetórias distintas, mas todas duas vindas do meio do povo, com muita legitimidade no meio do povo, que significam Eduardo Campos e Marina Silva. O trinômio inovação, sustentabilidade e transparência vai reger a política nos próximos anos. E não é por acaso que tivemos um excelente ministro da Ciência e Tecnologia, um excelente ministro do Meio Ambiente, como os dois grandes protagonistas dessa aliança. Essa aliança que já começa diferente, ao colocar o programa de governo, é a discussão do país como o primeiro pilar de uma união, e que já o faz com a participação da população. não é um programa oferecido à população brasileira, é um programa feito com a população brasileira, com a participação efetiva da população. Sua contribuição, através da sua experiência, do seu dia a dia, na sua luta pela sobrevivência, no seu enfrentamento das dificuldades da vida na cidade, da vida que vem perdendo qualidade de vida e que vem reduzindo o otimismo da população brasileira. é com a colaboração dos trabalhadores da cidade e dos agricultores familiares, daquelas populações que não são vistas pelo governo, como as populações indígenas, as populações quilombolas, com a contribuição dos empresários, com a contribuição da academia, com a contribuição do setor produtivo, com a contribuição dos sindicatos, da sociedade civil, com a contribuição de toda a diversidade brasileira que apresentamos hoje ao Brasil. As diretrizes para a elaboração do programa de governo da Aliança PSB-Rede. Ainda não é um programa de governo definitivo. O programa de governo será construído agora a partir das contribuições de outras contribuições dos diversos estados, trazendo também o olhar da diversidade regional. Mas eu quero, aqui neste momento em que anuncio este fato histórico do lançamento deste documento e da incorporação do PPS a essa aliança, eu quero solicitar formalmente, senador Jorge Viana, que possam constar nos anais do Senado Federal, na íntegra, as diretrizes para a elaboração do programa de governo da Aliança PSB-Rede. Muito obrigado, senhor presidente.